Mas nunca vai esperar ser aqui, mano. Mano, 99% do jogador não sabe desse tipo. Sabe, sabe, rapaziada do YouTube? Luquinha Mod trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, hoje eu vou trazer vários truques aqui no mapa livre. Mano, eu já trouxe vários vídeos como esse aqui, mas esse aqui tá um pouco diferente. Tem muitas coisas novas aqui que eu quero mostrar pra vocês, beleza? Então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos, rapaziada. O último truque, mano, vai ser bem bacana. Eu quero que vocês vejam esse truque aí, beleza? Muito importante, rapaziada. Você que é iniciante agora e não sabe desse tipo. Recomendo que vocês assistam o vídeo todo pra vocês ficarem ligados, rapaziada. Na descrição, mano, tem meu Instagram e um grupo do WhatsApp que eu coloquei pra voar com a galera, mano. Vamos brincar. Tá ligado? Tá aí. Vão inscrição aí. Se quiser entrar, só bora, rapaziada. Primeiro truque é aqui, mano. Vocês pulem aqui. Por mais que não pulem ninguém pra atrapalhar. Abra botzão mesmo. Ó, rapaziada. Se o cara estiver marcando na escada aqui, mano, eu vou ensinar um jeito de vocês subir. Vocês vão vir por aqui, ó. Vão subir aqui pra frente. Ó, aqui você, ó. Se você estiver aqui, você já tem visão, mano. Tá ligado? Mas eu vou ensinar outro jeito de você subir melhor ainda, mano. Subir mais. Ó, se você estiver marcando a escada ali, ó. Você já tem visão dele aqui, tá ligado? Vem aqui, ó. Subir aqui, ó. Vocês vão pular ali, mano, ó. Se o cara estiver marcando você na escada aqui, mano, você dá pra conseguir matar ele de boa. Beleza? Se o cara estiver aqui deitado aqui, ó. Esperando você na porta. Você vai surpreender ele, mano. É um trupezinho básico, mano. Que ir mais na prática, faz toda eficiência, beleza? Outro truque que eu quero ensinar pra vocês, rapaziada, é aqui, ó. Toda casa dessa você consegue fazer. Ó. Se você for subir aqui, o cara estiver marcando você na escada, mano. É bem difícil você subir, beleza? Vocês vão vir aqui, rapaziada, ó. Essa janelinha. E vão pular lá na porta, mano, ó. Deixa eu vir pra vocês verem a marcação aqui. Vão ficar aqui, ó. Até conseguir ficar em pé. Agora vocês vão pular lá, mano. É um pouquinho difícil de dar esse pulo, ó. Mas você consegue. Pronto. Aqui, mano, você já tem visão do cara aqui, ó. Só que daqui você ainda consegue atirar nele, beleza? Vocês vão vir aqui, ó. Vem agachadinho, mano, ó. Devagar pra não cair. Porque senão você vai cair. Vão vir arrudeando, rapaziada, ó. Pode procurar na casa todinha, mano. E aqui, só entrar na janela aqui e pegar ele, rapaziada. Ó. Beleza? Você pode arrudear até pra ali, se quiser. Deixa eu baixar pra vocês. Se o cara tiver naquela porta ali, mano, você pode arrudear até lá. Ó. Se o cara tiver naquela portinha ali, você pode arrudear até lá, mano. Até aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui foi mais um truque que eu trouxe pra vocês, mano. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal aí. Vamos pro próximo. Sabe, rapaziada? Mais um truque aqui, mano. Esse truque aqui é do lado de Poi Plante, mano. É aqui, ó. Bem onde tem essa alguinha aqui, ó. Bem onde tem o nome Plante. Mano, esse truque aqui, velho. É um pouco embaçado, mano. Eu não aconselho, mano, vocês usarem... Pra matar os caras, beleza? Deixa eu dar uma tira pra ver se aquele bote vem aqui, mano. Basicamente, você vai ficar dentro d'água aqui, rapaziada. E vai ficar imortal, mano. Ó, você vai vir aqui, ó. E vai ficar deitado aqui, mano. Tá ligado? Os inimigos vão ver você, mano. Só que você não vai tomar dano, tá ligado? Só se ele rebolar uma granada, rapaziada. E você... O melhor de tudo é que você consegue matar ele. Tá ligado? Então, rapaziada. Esse truque aqui, mano. Eu não recomendo pra vocês usarem... Pra matar os caras. Beleza? Se vocês matarem alguém e o cara denunciar você, mano. Você vai... Levar a banca, com certeza. Beleza? Então, eu não conselho vocês usarem pra matar alguém, mano. Rapaziada, eu posso... O próximo truque que eu vou trazer pra vocês é aqui, rapaziada, ó. O power plant tá bem do lado aqui, ó. Bem em cima do P aqui, mano, ó. E vamos nessa casa aqui, que tem dois andares. Beleza? Dá só uma luteada aqui, rapaziada. Vamos subir aqui em cima, mano, ó. Eles vão pular em cima dessa árvore aqui, ó. Olha isso, rapaziada. Cai, mano. Deixa eu ir de novo. Eu aconselho vocês a colocar uma roupinha verde, mano. Tá ligado? Porque essa roupa aqui muito... Essa minha tá muito cheguei. A galera que é iniciante aí não... Essa roupa aqui... Eles não tem, né, mano? Ó. Pula aqui, mano. Agora eu não vou pular mais. Você vai ver. Vamos tentar de novo. Então, rapaziada. É uma dicazinha básica, mano, aí. Mas que ajuda bastante vocês. Há um botzão ali, ó. Ó. Pode ver que eu tô um pouco escondido, mano. O cara nunca vai procurar você aqui, tá ligado? Deixa o botzão. Se eu estiver nesses botzão, eu não aconselho vocês a colocar aqui. Não tô vendo esse bot, velho. Eu aconselho vocês a colocar em primeira pessoa, beleza? Pra você ter mais visão. Vou tentar tirar a roupa aqui. E a mochila também. A mochila não dá, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. E você pode subir um pouquinho pra... Não, aqui não. Se subir pra cima, você cai, mano. Tem que ficar aqui mesmo, ó. Pode ver que tá bem escondido aqui, ó. Sabe, rapaziada? O novo truque aqui me destem, mano. Depois de hoje, vocês vão dominar. Eu falei que o último truque era o melhor, mano. E vocês vão ver. O melhor truque, mano. Vocês vão vir aqui, rapaziada. Ó, subindo essa escadinha aqui, ó. Beleza? Vocês vão pular pra janela, mano. Mas é o seguinte. Na hora que você pular pra janela... Vocês têm que... Virar a câmera pra cá, tá ligado? Ó lá, ó. Calma aí. Olha isso, rapaziada. Olha a visão que vocês têm, rapaziada. Dessa escada, mano. Tem um botzinho aqui embaixo. Se você bote, eu play. Eu acho que era bot. Tem outro bot por ali. A intenção, rapaziada, é... Na hora que o inimigo vinha ruxar aqui, ó. Você pega ele na escada de surpresa, mano. O cara nunca vai esperar ser aqui, mano. Mano, 99% do jogador não sabe desse tipo. Beleza? Tá chegando um play aqui, mano. Será que o cara morreu ali, mano? Mano, 99% dos jogadores não sabem desse pixel, rapaziada. Beleza? Então, ele vai ruxar aqui, mano. Vai vir de costa aqui, olhando pra cá, ó. Você vai pegar ele de boa, velho. Você só tem que tomar cuidado com as costas aqui, mano. Tá ligado? Deixa eu tirar pra ver se esse cara vem, mano. Se eu consigo matar ele. Foi embora. Você só tem que tomar cuidado com as costas, rapaziada. Se o cara ruxar pela escada aqui, você vai pegar de todo jeito. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri